Joguinho, vai fazer mais música? Bora! Vem aí, o Washington Lima lá da Bairro! O Washington Lima! É o Washington Lima, vivão para todo o Brasil! E vamos nessa! Se nós! Ô, pare, dá um legado, caminhão, tem cerveja 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 Eu sou raqueiro, tô estourado A minha fazenda é mais de um milhão de gado Eu sou raqueiro, tô estourado A minha fazenda é mais de um milhão de gado Tá estourado, raqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, raqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, raqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, raqueiro, tô sim Eu tô cobrando é boi, eu tô cobrando é boi Alô deles no cima, aquele abraço que é o patrão Alô, vinho de produção, alô, vinho de produções Esse é moral Vou parar e dar um legado, caminhão tem cerveja Vou ler dançando o samba, cação batindo a mesa Vou parar e dar um legado, caminhão tem cerveja Vou ler dançando o samba, cação batindo a mesa Eu sou roqueiro, tô estourado Pra minha fazenda, mas de um milhão de gado Eu sou roqueiro, tô estourado Pra minha fazenda, mas de um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro, tô sim Eu tô cobrando é boi, eu tô cobrando é boi Tá estourado o vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado pra que eu tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Ei, meu patrão! Bota o paletar que é sucesso! É o nosso tempo ao vivo! Para todo o Brasil! Aqui só toca o bar! Simba! É o nosso tempo ao vivo! Simba! Alô, que é? Alô, Raquel! Todo o Brasil! Simba! Amor contigo Já fui traído Porque tô assim Na mesa de mar É bem tanta assim O amor contigo Já fui traído Porque tô assim Pegar cavalo Vamos correr Alô, pinhão Alô, Raquel Vamos viver Enxerga neca Pegar cavalo Vamos correr Simba! 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 Alô, Raquel Inimito Inimito Por isso eu vou beber É louqueza de um bar Valô, pinhão Valô, pinhão Alô, Raquel Vamos beber Enxerga neca Pega cavalo Vamos correr Simba! Alô, pinhão Alô, Raquel Vamos beber Enxerga neca Pega cavalo Vamos correr Simba! Se o amor contigo O amor contigo Já fui traído O que foi assim Na mesa no ar É bem tanta assim O amor contigo Já fui traído O que foi assim Na mesa do ar É bem tanta assim Alô Lepinha, alô Lepinha do Brasil É o nosso animal vivo, sim, ó Programa Festa Popular Tudo bem com você? Tudo bem, meu amor Beijo E essa música boa? Passamos, que preocupação minha Pessoal já estava aqui dançando, você viu? Seu rejeito todo soltinho Meu patrão aí, Vinícius Macão, presença, é? Esse é o cara da produção, é? Aí sim, hein? Esse é o que manda e desmanda Esse é o cara, é? Passa seu telefone de contato, quem quiser te contratar Redes sociais Tá tudo marcado aí embaixo Tá aqui, gente, ó Tá aqui embaixo, só ligar, pronto, né? Só ligar Quer mandar abraço pra alguém? Opa, pra galera da Bahia aí, ó A galera aqui de Guarulhos também, né? Que curte o meu trabalho A galera de todo o Brasil, né? Meu patrão também Elisão Silva Um abraço também, né? Tenho certeza que esse cara vai ganhar, hein? Esse cara é popular demais Deus quiser Deus quiser, hein? Obrigada pela presença Eu te agradeço É um prazer imenso estar aqui, né? Prazer é nosso Um abraço também pro meu empresário aí, Vinícius Produções, né? Esse cara tá por trás de tudo, né? Pronto, é? Beleza? É o cara Obrigada, viu? Volte sempre A sua popular tá de portas abertas pra você, tá bom? Obrigado Eu vou aplaudir, Washington, Lima Tchau, viu? Obrigada Obrigada